Entre os dias 17 e 18 de novembro, o Centro de Convenções recebeu o primeiro evento da UFSM Global. A iniciativa discutiu a internacionalização da Universidade e mostrou oportunidades para estudantes, docentes e técnicos em cada região do mundo, Ásia Pacífico, América do Norte, Europa e Sul Global. Em quatro mesas temáticas, pesquisadores estrangeiros e da instituição abordaram os ganhos que tiveram a partir de colaborações internacionais. O evento A Internacionalização da UFSM Passado, Presente e Futuro foi uma realização da SAE com apoio da CAPES.